Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passa Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem Sobe fumaça, é só os de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro em fim nesse rabo Caralho, gostosa lá vai virar Quando a vontade bater Vou chamar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro em fim nesse rabo Caralho, gostosa lá vai virar Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho Passar meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem Sobe fumaça, é só os de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro em fim nesse rabo Caralho, gostosa lá vai virar Caralho, gostosa lá vai virar Tudo nessa vida um dia passa mas não vou deixar a vontade que eu tenho Passar meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem Sobe fumaça, é só os de raça que sabe Que eu tenho que jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro em fim nesse rabo Caralho, gostosa lá vai virar Mente a vontade bater, vou chamar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro em fim nesse rabo Caralho, gostosa lá vai virar Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL